O Brasil deve retomar até 2014 todas as pesquisas na Antártica. A previsão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é feita cerca de um ano depois do incêndio que destruiu a estação Comandante Ferraz. Nos últimos 12 anos, quase 150 milhões de reais foram destinados ao ProAntar, o programa antártico brasileiro. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luciana. O território antártico é importante, entre outros aspectos, porque concentra 80% da água doce existente no mundo. Além disso, os especialistas afirmam que é importante estudar esse continente para poder saber mais sobre os fenômenos climáticos que atingem todo o mundo. Sobre esse assunto, eu converso com a Janice Doar, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite. Depois do incêndio, como é que ficaram as pesquisas que eram realizadas na Antártica? Boa noite, boa noite, telespectadores. Agradeço a oportunidade de trazer para todos os brasileiros e brasileiras a boa notícia de que, mercê dessa perda irreparável que nós tivemos na Antártica, em que, inclusive, duas vidas se foram, nós retomamos a todo vapor a nossa pesquisa na Antártica. Na realidade, de todos os 19 projetos em vigor, mais dois grandes institutos nacionais de ciência e tecnologia, apenas um projeto não foi a campo neste verão antártico. Houve uma mobilização muito grande de parte do nosso governo, do nosso Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, do Ministério da Defesa, para que nós não interrompêssemos as pesquisas que nós realizamos no âmbito do Programa Antártico Brasileiro. Eu posso te garantir que são, no máximo, 10% de todos os projetos que nós temos em vigor que foram, de alguma forma, ameaçados com esse incêndio. Por que a Antártica é tão importante para a ciência? Por que o Brasil precisa garantir essas pesquisas? Bem, com certeza nós temos uma ligação muito grande entre o continente Antártico e o território sul-americano. É importante para nós estudarmos todos os processos que são relacionados, pertinentes ao continente Antártico, ao Oceano Austral, que tenham potencial impacto para o Brasil. Nós sabemos que os polos são as grandes sentinelas das mudanças climáticas. Então, por exemplo, esse é um tema que nós consideramos, no âmbito da ciência antártica, extremamente relevante. Estudos de biodiversidade, com vistas, inclusive, ao aproveitamento biotecnológico, também são temas que nós damos prioridade no âmbito do ProAntar. E como que vai ser a reconstrução da base comandante Ferraz, que foi atingida por um incêndio? Quais que são os prazos e os investimentos? Então, esse é um assunto que nós temos mergulhado mais fortemente nesse momento. Nós acabamos de lançar um concurso público, no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Concurso esse que fará com que a comunidade ligada à arquitetura no nosso país, associada a grandes escritórios internacionais, nos proponha um projeto básico que, na realidade, vai representar o código genético do que será a nossa futura estação científica na Antártica. Os prazos que nós temos, mais ou menos, delineados, no âmbito de um grande grupo de trabalho interministerial que tem a participação direta do MCTI, é de que, até o ano de 2014, nós já tenhamos o projeto básico definido e possamos dar início à construção. Nós não imaginamos que essa construção possa levar, pela característica da região e que nós só podemos trabalhar no verão, menos do que 4 a 5 anos. Muito obrigada pelas informações. Os investimentos do Brasil em pesquisa na Antártica são de 100 milhões de reais.